Urgente! Notícia de última hora! Se você tá pensando em instalar, a nova atualização do Xbox ainda não faz isso. Tá trazendo vários problemas pros jogadores. E a gente vai falar também, galera, sobre uma declaração que me deixou impressionado. O Phil Spencer confirmou que o Guitar Hero e Destiny foram originalmente planejados como exclusivos do Xbox. E a gente vai entender esse arrependimento do Phil. Tá no ar mais um Halley News, edição da noite. Fala comigo, Halley News, aqui é o Leo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha, é o seguinte, eu sou obrigado a te falar isso, cara. Vários de vocês aí, ó, pra não pagar mais caro. Porque a assinatura do Game Pass vai subir de preço daqui a alguns dias. A Very Hard Games está soltando esse preço de um ano do Game Pass Ultimate. Então é por tempo limitado. E pra você renovar a sua assinatura, você precisa clicar no link na descrição desse vídeo e chamar eles no WhatsApp. Antes que suba de preço. Combinado? Bora lá, galera. É o seguinte, ó. A gente vai começar esse Halley News falando sobre uma declaração do Phil Spencer. Que disse que tomou uma das piores decisões da vida dele. Quando tá se referindo aí ao Guitar Hero e ao Destiny também. Bem, ambas as franquias, galera, pra vocês terem a ideia, foram lançadas para a Microsoft antes de serem publicadas pela Activision. Olha isso. Preciso nem falar, né? Que a Activision sempre foi uma empresa onde a gente encontra vida além do code, né? Por esse motivo, a compra da Microsoft foi comemorada por muitos usuários. Em uma entrevista recente na Pax West 2024, o Phil falou sobre a sua experiência na indústria de games. E falou em profundidade sobre alguns aspectos que ainda não eram conhecidos do público. Embora o Destiny tenha acabado sendo lançado aí pela Activision Blizzard, tá? É o seguinte, o que ele falou? Eu esqueci alguns dos piores. Tomei algumas das piores decisões de escolha de jogo, mas eu não sou uma pessoa que se arrepende. Embora isso, né? Já fosse conhecido, né? Sobre Guitar Hero e Destiny, propostos aí como exclusivos do Xbox, era pra ser, meus amigos. Exatamente. E a verdade é que o Phil revelou que a franquia Guitar Hero foi mais uma daquelas que eles descartaram como possíveis exclusivos da Xbox. Olha o sucesso absurdo que o jogo fez. Por acaso dos destinos, né? O melhor de tudo é que agora o Guitar Hero pode ser, sim, um exclusivo do Xbox. Desde que a empresa decida aí trazer de volta à vida uma franquia que tá parada há anos. Depois que o Guitar Hero Live, que chegou ao Xbox One e Play 4, não alcançou os resultados que a Activision esperava dele. Ou seja, a gente tá falando de um jogo que fez muito sucesso antigamente. Eu era apaixonado por Guitar Hero, mas depois do Hero Live, o negócio não foi do mesmo jeito. Resta saber se a Microsoft ainda quer insistir no Guitar Hero. Eu acho que devia fazer isso que vai fazer muito sucesso, lançando novas guitarras, novos gadgets pra jogar o jogo, né? Controles. Cara, vai ser muito top mesmo. E aconteceu o mesmo esquema com o Destiny. Agora é o seguinte, ó. Imagina se o Guitar Hero e o Destiny fossem exclusivos do Xbox, quanta grana os caras iriam ganhar. Vocês acham que foi uma decisão ruim ou boa do Phil Spencer? E por quê? E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, ó. Fica ligado em mim, porque toda a atualização do Xbox, inclusive em breve, tem novidades pra vocês aí a respeito de notícias do Xbox e envolvendo o Blog Jalé também, tá? Fiquem ligados aqui no canal. É o seguinte, galera. Toda nova atualização eu deixo vocês informados, mas me parece, né? A galera corre pra fazer a atualização. E é o seguinte, se você ainda não fez essa atualização, segura sua onda, porque tá rolando alguns vários problemas pros jogadores, tá? Antes eu queria só te fazer uma pergunta. Você gosta do Blog Jalé? Gosta de Xbox? Cara, eu queria muito pedir pra você deixar o like aqui, se inscrever e ativar o sininho de notificação. É o seu like que ajuda esse canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, o seguinte, de acordo com informações, a nova atualização da Xbox trouxe vários problemas de conexão. Como assim, né? Explica aí. Pois é. Foi lançada na semana passada nos consoles e tá trazendo vários problemas de conexão pros jogadores. Segundo vários relatos no Reddit, a nova atualização de agosto do Xbox trouxe, além de grandes novidades, problemas de conexão em jogos multiplayer. E, pasmem, sabe o que que aconteceu? Tava jogando agora em live, tá? Inclusive, deixa eu só avisar vocês rapidamente. Todos os dias, às 7 horas da noite, estou entrando ao vivo aqui pra fazer live pra vocês no YouTube. Então, ó, presta atenção, porque amanhã deve rolar o último dia. Não, mas se bem que acaba quarta-feira, né? Tem mais dois dias de beta do Code Black Ops 6. Todos os dias a gente vai entrar em live aí. Eu faço muita questão de vocês jogando junto comigo, tá? Os relatos estão apontando que mesmo que console conectado na internet, né? Seja por Wi-Fi ou cabo, os jogos não conectam nos seus servidores. Ou seja, é um problema de conexão. Acabou de acontecer isso com um amigo meu, tá? Que tava em live. Ele tá assim, Léo, simplesmente não conecta, cara. Eu tô conectado aqui e olha o que que tá acontecendo. Que bug cabuloso. Pois é, galera. É isso que tá rolando mesmo. Principalmente se você tá jogando Code e não consegue entrar nas partidas. O problema parece atingir em grande parte quem redefiniu o seu Xbox para padrão de fábrica. Então, não faça isso. De cara. Além disso, não é possível reverter a atualização ou bloquear o download. Pois ela também é obrigatória pra que seu console seja conectado aos serviços do Xbox. Então, a verdade que eu tava falando pra vocês, eu não atualizo o Xbox. Cara, falar pra vocês. O seu Xbox não atualizou ainda, segura a onda. Mas, a partir do momento que você liga, ele já puxa o programa que já puxa a atualização. Algumas vezes eles não atualizam no automático. Mas, infelizmente, ninguém sabe a causa desse problema e nenhuma possível solução. Além de evitar redefinir o console, o que nos resta é esperar uma correção por parte da Microsoft. Cara, que doideira isso, né? Doideira demais. Mas, ó, muita gente reclamando, inclusive, que teve o mesmo problema ao tentar fazer login no Code, Fortnite, Rainbow Six e dentre outros jogos aí que utilizam o Xbox Live. Se você que tá me assistindo teve algum problema parecido, relata aqui nos comentários, que eu faço questão que a galera saiba também, tá? No mais, se você quiser jogar junto comigo e fazer novas amizades no grupo do WhatsApp, do blog Ralé, tem milhares de pessoas pra você divulgar sua gamertag na descrição desse vídeo. Tamo junto, deixa o like antes de ir embora, por favor, e aquele abraço. Tamo junto, deixa o like antes de ir embora, por favor, e aquele abraço.